Fala meus amigos aí aqui é Paulo Santana ontem fiz o vídeo e não postei o vídeo do treino de ontem me esqueci tá tava tão cansado que me esqueci de postar era lá para as duas horas eu vi mas não dava mais tempo mas hoje eu vou colocar tanto esse como o outro vídeo do treino hoje a gente vai fazer agora cinquenta minutos e depois dá uma descansadinha tomar uma vitamina de banana com um whey para revogar a força porque hoje já é 27 faltando praticamente quatro dias para gente começar o nosso desafio de quatro meses fique ligado depois do treino te conto como é que foi e como é que tá sendo esses dias aí é mais pronto galera terminei deu uma hora agora de treino agora tomar um banho bem gostoso vou editar o vídeo de ontem que eu esqueci de postar vou estar postando daqui a pouco e também tomar um pouquinho de abacaxi bem gostoso com limão depois de um treino é muito bom muito bom muito bom e vou já vou já vou praticamente jantar agora porque hoje não comi quase nada meio hoje foi um dia meio corrido mas é isso aí é focar nos objetivos né porque no dia primeiro a gente começa começa uma nova etapa aí de 120 dias quatro meses seguido sem parar e no dia 30 agora eu vou fazer vou dar um fazer uma mostrar como é que vai ser esses dias vou estar filmando todinho um dia de treinamento meu aqui e mostrar pra vocês que não é fácil eu peguei a planilha aí no youtube o cara mandava fazer 40 segundos cada exercício de 5 hoje eu faço sete exercícios de 5 de sete exercícios diferentes um do outro e dois minutos cada um sem parar vai dar 14 minutos forte que depois mesmo parado você continua queimando gordura fazendo exercícios físicos e também praticando corrida hoje não corri amanhã vou correr sete um quilômetro bem cedo que amanhã sexta e depois é a gente vai estar se preparando para essa nova jornada boa noite daqui a pouco os dois vídeos está aí o de ontem de hoje até mais